O Tribunal Supremo de Angola ordenou o arresto preventivo de bens de Isabel dos Santos, avaliados no total de mais de 940 milhões de euros. De acordo com o acórdão a que a agência Lusa teve acesso, o arresto abrange 100% das participações sociais da empresa Embalvidro, onde a arguida é beneficiar efetiva, todos os saldos das contas bancárias de depósitos à ordem tituladas ou cotituladas pela filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Algumas estão sediadas em Moçambique, Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe. Arrestadas foram também 70% das participações da empresa de telecomunicações de Moçambique, Amstar, em que Isabel dos Santos é beneficiária efetiva, assim como 100% das empresas Unitel T+, em Cabo Verde e Unitel STP, em São Tomé e Príncipe. O Tribunal Supremo considera que a empresária alisou o Estado angolano em mais de mil milhões de euros em sede de outros processos crimes, existindo indícios de peculato, tráfico de influência, participação econômica em negócios e branqueamento de capitais. A decisão do mais importante Tribunal de Angola teve por base documentos provenientes da petrolífera estatal Sonangol e da Unitel, cartas rugatórias provenientes de Portugal e dos Países Baixos e o tratamento de dados resultante da análise financeira realizada pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República Angolana. Este é o segundo arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola desde 2019.